Bom dia gente, nada a ver esse vídeo no meu canal, mas é porque é um problema que eu tive e não achei a solução Eu tenho dois chuveiros com esse aquecedor de água da Lorenzetti e de repente ele para de funcionar O gás está cheio, está lindo, estava funcionando delícia, pilha nova Pilha tem que ser bem nova também, o gás tem que estar bem cheio para você poder ter certeza que é isso E aí o que acontece, essa válvula de entrada aqui agarra, custa muito caro uma outra válvula dessa Mas não precisa comprar outra, esses nobs você puxa, puxa esse botãozinho aqui para poder tirar a tampa Que vem dois parafusos aqui embaixo, um aqui desse lado e um aqui desse lado Cuidado na hora de apertar o parafuso que ele pode amassar aqui, aí fica muito difícil tirar o parafuso Mas você consegue então empurrar essa peça, essa latinha escrota aqui e arrumar o negócio, beleza? Tá, tirou os nó, puxou a tampa assim, levantou, bota ela de lado e deixa ela aqui Nunca mais põe de volta porque você vai ter problema, muitos problemas com isso, tá? Aí você vem nessa válvula com muito cuidado, fecha o gás Fechei o gás, vem na válvula aqui com muito cuidado e desparafusa, esses dois parafusos aqui Esse aqui com uma chave número 2, muito boa Desparafusa um pouquinho, é duro mesmo E esse outro aqui, não vou desparafusar não, chega E esse outro aqui, tem dois parafusos só nas extremidades, um aqui e um aqui Você deu uma afrouxadinha só no parafuso, dá uma chacoalhadinha na válvula assim Chacoalha a válvula, ele vai fazer tsss, né? No gásinho que estava ali dentro ainda Chacoalhou a válvula, beleza, fecha de novo, aperta bem Igual eu apertei ali, que eu mesmo não consegui soltar Apertou bem a válvula, aí sim, você liga de novo aqui o negócio Ah, eu tirei a chavinha dali e coloquei pendurada aqui Porque isso aqui vai dar muito problema ainda, tá? Se você, não adianta trocar, porque o equipamento era novo Então provavelmente eu vou botar uma válvula nova aqui, ela vai dar pau daqui a pouco, né? Talvez que seja a pressão do gás, é muito alta Aí você abre o gás de novo, enfim E aí pode ligar normalmente que ele vai funcionar, tá? Eu resolvi meus dois, meus dois negócios da Lorenzetti Desse jeito, os dois, tem um aqui nesse banheiro e tem um no banheiro lá de baixo Talvez seja porque eu estalei do lado de fora, por segurança Eu larguei ele aqui fora, então ele vai sujar, vai enferrujar Não é um lugar certo, né, pra colocar Enfim, mas foi assim que eu resolvi o estrago desse cara aí Já vi muita gente falando um monte de groselinha na internet Sobre o problema desse aquecedor Mas a melhor forma de resolver, mais barata, mais simples do mundo É só soltando aqui um pouquinho a válvula E dar uma chacoalhadinha nela Que ela vai fazer um barulhinho Aí a borrachinha que fica grudada lá dentro, ela desgruda Beleza? Boa sorte aí Boa sorte aí